Desculpa aí galera, último vídeo gravou, vai, mostra aí as que pegou de bom As bons tu bota nesse bolinho aqui, as ruins tu bota aí, depois não mostra Se é legal, joga aí Aí outro da... acho que da Arábia Bota aí que eu vou Dois da Argentina Deixa eu ver, dois da Argentina, quem é? Faz, eu já tenho Caralho, quem é esse cara aqui? O meu mercado, esses dois eu já tenho E um da... Uma cidade, botei, caralho, uma cidade Tem mais dois pacotinhos, tomara que venha uma coisa boa Que merda né, velho, não vem uma catinha boa pra mim até agora Deixa eu ver Wallace Wallace Nossa Corujo, cara é corujo O Dembélé, mano Caralho, eu consegui o Guzman da Francis Dembélé agora Esse aqui eu tenho cinco vezes Uma cidade repetida Uma cidade, pelo menos a gente tem uma cidade Um aqui entrei ruim Um cara... Rodrigues Marinho da Argentina Otamendi, mano, o Otamendi eu não tinha Nem tá focando nessa câmera Cristian Ramos Cara da Rússia lá E o Badej Nossa, agora tem 200 cereal nessa bosta aqui de novo A CIDADE NO BRASIL